Cheguei no Brasil. Ainda não fui a Xui, mas já fui ao IPAC. Então vamos aproveitar um pouco de tempo aqui em Amapá e Macapá e vamos ver o meio do mundo. Uma das maiores coisas para estar aqui no Brasil de volta é os preços pequenas guianas. Nossa, caríssimo! Posso pagar com cartão. Para mim sempre está muito interessante quando vejo outras culturas celebrando a cultura dos Estados Unidos. Bom dia, galera! Eu sou do T-Max. Cheguei aqui em Macapá, o capital do estado Amapá. E Amapá é um de dois estados no Brasil onde passam a linha do Equador. O outro estado? Deixe-me em um comentário abaixo se você sabe qual é o outro estado onde passa a linha do Equador. Amapá não tem nenhuma conexão com a estrada com o resto do Brasil. Tinha que subir de Juraima através das guianas para chegar em Amapá de estrada. Então fiz alguns vlogs quando estava nas guianas, em inglês e francês. E foi muito interessante visitar lá. Tem que dar uma olhada a esses vídeos. Mas agora cheguei aqui em Amapá e vou aproveitar um dia muito bonito hoje. Vou caminar pelos parques até a fortaleza. E depois disso eu vou ao monumento do meio do mundo. Vamos lá! Eu filmei este código QR, mas não funciona. Então não sei de que se trata este movimento. Por que as coisas mais legais sempre estão fechadas aqui no Brasil? E talvez a coisa mais importante a comer. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Uau! Este código funcionou e pode ler a informação sobre esse lugar. Eu gosto disso. Hoje é sábado e a sábado não tem visita guiada, então tenho que voltar na terça para fazer o tour e entender exatamente a história daqui. Mas hoje vamos dar uma olhada que tem. E este forte me lembra de um forte em Pamplona, Espanha, ao norte do país. E lá se chama La Ciudadela. E é um forte maior que isso, mas tem a mesma forma de uma estrela. E é bem grande e tem muita história lá. E aqui na terça eu vou aprender a história daqui. As vistas daqui são realmente bonitas. Veja. E até tem o rio Amazonas aqui. Não sei exatamente o que, mas acho que é importante. Quando comecei a passear esta manhã, pode ver esta estátua aqui. Não tinha nada de água. E ouvi falar que o rio Amazonas aqui é o único rio no mundo que tem maré alta e maré baixa todo dia. Não sei se é verdade ou não, mas deixa um comentário se você sabe. Ok, chegamos! Vamos entrar! E como muitos lugares aqui em Macapá, tem todo escrito em português, inglês e também francês. Porque a guiana francesa está lá mesmo. Tantas tartarugas na água. Bem tranquilos. Você já provou esta fruta? Eu não ainda. Onde posso comprar para provar? Deixe-me um comentário, por favor. Deixe-me um comentário, por favor. Está bem gráfico aqui, né? Acho que entrei ao contrário. Que pena que não sabia disso antes de pegar dengue. Tudo isso me lembra de quando estava em Equador, na Amazônia lá. Fizemos comida com cassava, fizemos tapioca e comimos. Foi muito legal e muito gostoso. E se precisar carregar o celular, aqui tem. Ah, da natureza. E ao início pensei que estava falando sobre a música, mas não, estão falando sobre esse barquinho. Vamos lá! Tchau, tchau! Pois, recomendo visitar este museu, foi muito legal, bacana demais, é de graça e pode aprender coisas sobre aqui. Tenho que pegar o Uber para ir ao meio do mundo. Vamos lá! Gente, chegamos à linha do Equador, ao meio do mundo. Aqui atrás tem um monumento e esta linha aqui é a linha do Equador. Este lado lá é o hemisfério norte e lá é o hemisfério sul, então estão os dois ao mesmo tempo, mas aqui não tem museu, nada só este monumento, mas quando fui a Quito em Equador, eles têm um museu que explica coisas da Amazônia e também explica a ciência de que significa esta linha e achei muito bacana, tem que ir lá para conhecer melhor o que significa esta linha. E para vocês que me conhecem, sabem que sou treinador de calistenia, de fitness, que se chama Train with T-Max e temos um costume, quando é aniversário de alguém, fazemos burpees, a mesma idade que eles têm, a mesma quantidade de burpees que temos. Hoje é meu aniversário, então acho que aqui é um lugar muito bonito para fazer 39 burpees, vai ser divertido demais. Também vai ser a primeira vez na minha vida que eu fiz burpees no hemisfério norte e no hemisfério sul ao mesmo tempo. vamos ver como eu sinto. Minhas mãos, meus pés estão queimando agora, está quente demais. Enquanto eu estava fazendo os burpees, meus chinesos quebraram. Quando eu estava em Equador fizemos algo parecido, mas em outro lugar e consegui, afinal, colocar ovo na linha, como aqui. Vocês ouviram falar que os mineiros são os mais aconchegantes do mundo, conheci Jerosong que vai me ajudar com o chinelo, que ele sabe como arrumar. Sim, funciona! Muito obrigado, viu? Valeu, Tim! Alguém me disse que quando precisar arrumar os Havaianos, significa que você é brasileiro de verdade. Agora tenho Pix, tenho CPF e arrumei os meus chinelos. Sim, foi eu, o loco, que estava aqui fazendo burpees nessa temperatura. Mas, estou vivo ainda. Vou beber muita água. Esse mercado central é bem diferente que os outros que já fui em outras cidades aqui no Brasil. Aqui parece mais 90% de comida, 10% talvez coisas artesionais. Não vendi nada de fruta, não vendi produtos como o mercado normalmente venderia. Seja bem-vindo à maior edificação militar construída no período colonial Fortaleza São José e sempre estará de braços abertos em receber você, turista do mundo inteiro. A vantagem é estar com pessoas importantes, poder acceder a lugares que normais, não. Eu ouvi falar de um jogo que eles jogam aqui na lama, que se chama Futilama. Um pouco diferente de futebol, mas é patrimônio aqui, um esporte patrimônio. É uma pena que eu não vi enquanto estava aqui. Em fevereiro tem o campeonato, então tenho que voltar para assistir isso porque acho que seria muito interessante. Aqui no Brasil o meu pé é grande demais. Nenhum sumo caro tem ravaianas ao meu tamanho. Eu tenho que ir ao Lodos de Intervaianas pagar 3 vezes que eu poderia pagar aqui. Então, ouvi falar aqui em Amapá de um vinho do açaí. E talvez tenha em todos os parques do norte, mas só conhecia aqui. Então, hoje vamos provar isso com outras pessoas aqui no hostel. Cheiro como vinho. Estou aqui com Jussi, Josi e Nel. Vamos provar este vinho do açaí. Vocês já provaram isso alguma vez? Não, não sei. Primeira vez para todos, ok? Então... Saúde! 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 Gostoso! Eu gosto também! Gostoso! Suave! Aprovado! É! Bom! Se não me diria que isso foi açaí, não saberia. Eu pensaria que era uma uva forte. Tem esse sabor para mim. Primeiro material. Sim. Muito corpo. Bem gostoso. Saúde! Quando eu penso em chope, estou pensando em cerveja. Mas aqui, chope da vovô é um gingin, um sacolé. Chupa chupa. Aqui no aeroporto tem vinho de açaí. Eu cheguei de ônibus, então por isso não sabia até que cheguei. Mas se você chegar por avião aqui em Macapá, vai ver que tem vinho de açaí. Tem que provar. E porque Amapá tem fronteira com Guiana Francesa. Aqui foi o primeiro lugar no Brasil onde as pessoas me perguntavam. Ah! Você é Guianês? Ou... 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 Então eles conhecem os vizinhos aqui mais em outras partes do Brasil. Não tem vizinhos porque o Brasil é tão grande. Que... Os mais sabes do mundo. Teoltamos... ...